Para facilitar e dar mais segurança aos beneficiários do INSS com mais de 60 anos, a partir de agora a prova de vida pode ser feita por meio de procuração. O procedimento é para evitar que o pagamento seja bloqueado. A medida já está em vigor e vale por 120 dias para os beneficiários do INSS com idade igual ou superior a 60 anos. Será permitida a comprovação de vida por meio de procurador ou representante legal sem o prévio cadastramento junto ao INSS. A aposentada Sônia, de 75 anos, conta que agora passará uma procuração para o filho fazer a prova de vida dela. Eu vou fazer a procuração para o meu filho ir por mim, porque é um perigo muito grande para a gente nessa idade ficar andando pela rua. A procuração para a prova de vida do INSS também passa a ser aceita nas situações de ausência por viagem, impossibilidade de locomoção ou moléstia contagiosa. O beneficiário pode instituir um procurador por meio de um mandato público, por meio de uma procuração de estado em cartório, e essa procuração será um documento suficiente para a realização da comprovação de vida. Não é possível definir agora qual é o volume de beneficiários que vai utilizar esse recurso, mas o número máximo é de 7 milhões de benefícios. Morador de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o aposentado Alcides tem 76 anos. Ele considera uma facilidade para a vida dos aposentados o fato do procedimento poder ser feito por procuração. Essa medida feita agora, que pode, por causa da pandemia, para o idoso não ficar andando para cima e para baixo, ele constituiu um procurador. Facilitou para o aposentado, não resta a menor dúvida.